Prédio de steel frame pode? Quantos pavimentos eu posso construir com steel frame? Você tem essa dúvida, vem comigo. Eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Estou há mais de 12 anos no mercado. Estou aqui pra acabar com esse mito e essa fofoca do mercado que o povo tem mania de falar. Steel frame só pode 4 pavimentos. Eu já fiz obra muito maior que isso. Aqui mesmo no canal eu tenho um vídeo da Torre de TV que foi o prédio que eu fiz de estúdios e televisão. Uma sobrecarga de 300 quilos por metro quadrado. Se você é engenheiro ou arquiteto, sabe que isso é muita coisa. Esse prédio ele tinha 21 metros de altura equivalente a 7 pavimentos. Então, primeira coisa. Steel frame não tem limite de altura. Eu quero que isso fique claro pra você. O que vai limitar? Tá certo o steel frame e a tecnologia. Os carregamentos, o tipo de aço que você tem, a carga de vento esses parâmetros da própria arquitetura os vãos livres. Não existe norma não existe manual não existe associação que fale. Você não pode construir mais do que 4, 5, 6 pavimentos. Eu já fiz 7. Esse é o prédio mais alto do Brasil feito até hoje em Steel frame. É o prédio da Torre de TV. Foi um prédio todo de estúdios, televisão e que a gente trabalhou até com soluções simples. Nada muito rebuscada. Você pode dar uma olhadinha lá no vídeo depois sem nenhum tipo de problema. E o mais importante, Helena, então eu posso fazer vários pavimentos. O que diferencia uma estrutura do outro, o pavimento do outro? Como é que eu vou fazer um prédio super alto? Eu gosto de trabalhar de uma maneira que eu acho assim bem básico. A gente no Steel frame, né, a gente trabalha basicamente nas paredes com quais perfis? Perfil de 90 e algumas vezes a gente trabalha com perfil de 140. Além disso, quais as variações de espessuras que a gente tem no mercado de aço? A gente trabalha com espessura de 0,80, 0,95 e 1,25. E a gente tem as sessões de 90 e sessão de 140. A partir da combinação que eu posso falar, que eu falo que é conta burra, que deu um chute, cara, o Steel frame vai dar no máximo o quê? Você tem três espessuras vezes duas combinações de perfil. Você tem seis andares diferentes. E aí, seis andares diferentes, qual que é a lógica disso que eu quero que você entenda? E eu sempre falo que é conta burra, que o povo fala Ah, vai variar um laço, etc. Se a gente pensar, onde a gente tem mais carro? A gente tem um prédio. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco pavimentos. O peso daqui, só um bocadinho. O daqui fica um pouco maior. O daqui fica um pouco maior. O daqui fica grandão. E o daqui é gigante. Então, o térreo é sempre o pavimento que vai ter mais carregamento. É isso que eu quero que você entenda. E vai ser o pavimento que vai ter o aço mais reforçado. Se a gente pensar, o aço mais reforçado é 1,25 e 1,40. Então, uma conta boba, que você pode falar assim um dia, você pode pensar assim Ai, meu Deus, mas eu tô com muito menos constrinte Steel frame. Trabalhe com variação de espessura. Trabalhe que você vai estar aqui, por exemplo, com um aço mais reforçado. E daqui pra cima, você vai estar trabalhando com um aço mais fraco. Então, vai o fraco. E aqui pra baixo, forte. Viu como é simples pensar? E quando falarem pra você Ah, não. Só pode fazer com um pavimento. Você fala Não, aqui ó. De bobeira eu consigo tirar seis. Seis sabem nada de engenharia. Só de seis. Pô, é só a gente variando aço de pavimento pra pavimento. Gostou da dica, né? Agora eu vou te dar uma dica melhor ainda. Você sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai clicar no link aqui embaixo desse vídeo. E você vai entrar no meu grupo de WhatsApp. Lá no WhatsApp eu tenho a minha lista VIP. Em que todo dia, quase, eu mando informações exclusivas. Exatamente. A visão sobre novos vídeos, passo artigos de blog, passo postagens, passo informações. Todo dia você tem uma informação nova. Somente pra quem tá na minha lista VIP exclusiva do WhatsApp. Mas é muito importante. Você vai entrar lá, você vai pedir pra participar. E você tem que salvar o meu número, tá certo? Fechou? Entendeu tudo direitinho? Se você não curtiu o vídeo, vai lá e curte. Se você ainda não tá inscrito, se inscreve agora. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.